Olá meus amigos, eu sou Edmo Cinedine, jornalista esportivo da Rádio 96 FM, do portal do Minuto.com e da TV Assembleia. Globo campeão estadual de 2021. Globo leva a taça do campeonato Nota Potiguar. O Globo venceu de 2 a 1 do Barretão na primeira partida e na segunda segurou esse empate de 1 a 1 do estádio Frasqueirão e fez festa, uma festa merecida. O Globo foi o time mais regular do nosso campeonato estadual. Globo foi a equipe que apresentou mais jogadores de brilho durante a competição. E sem dúvida nenhuma eu espero que esses jogadores de brilho possam ser aproveitados por outras equipes, principalmente as equipes do nosso futebol, por que não? Globo provou por A mais B que dá sim para você formar uma grande equipe, dá para você brigar direto por títulos estaduais, montando uma equipe que vem das suas bases, valorizando a prata da casa, valorizando os jogadores da terra. Aliás, foram os jogadores da terra que decidiram esse campeonato em favor da equipe de Seramirim. O Negueba, autor do gol da noite desta quarta-feira no estádio Frasqueirão, o Elitão empatou e com esse resultado de empate o Globo no agregado fez 3 a 2. Vamos deixar um pouco o ABC de lado, não vamos ficar na repetição dos erros do Moacir Júnior, na escalação das substituições, enfim, da falta de criatividade no ataque, do bate-cabeça da defesa. Vamos enaltecer o Globo. O Globo é uma equipe que foi prejudicada na final porque jogadores testaram positivo para a Covid e jogou com o garoto Luiz Henrique, que fez talvez a sua terceira partida como titular do Globo. Luiz Henrique foi um dos destaques do Globo, garoto de 19 anos, goleiro, e que foi fundamental na conquista da noite de quarta-feira. Eu diria que um jogador, eu não entendo, meus amigos, como é que as pessoas assistem jogos, dirigentes de futebol, e não observam as qualidades desse garoto chamado Eric Varão, meio campista de ligação da equipe do Globo. Um jogador habilidoso, que sabe tratar a bola, que fez jogadas de efeito, que pecou muitas vezes até por excesso, né, por excesso de confiança, por demorar um pouco mais com a bola quando poderia dar um segmento maior. São aprendizados que ele vai obter ao longo da sua carreira. O Globo que tem esse Negueba, que é uma explosão de atacante em pessoa. O Globo que tem uma defesa bem montada com o Mael, com o Ranieri, com o Filipinho e o Leozinho, dois alas que participam efetivamente do jogo, tanto o Filipinho como o Leozinho. Então, é uma equipe que, desde o primeiro turno, desde os primeiros jogos do Campeonato Potiguar, já despontava, sim, como favorita pela sua regularidade, pela continuidade do bom futebol, mesmo com as trocas dos técnicos. Eu diria, meu amigo, que essa equipe, meus amigos, essa equipe montada por Renatinho Potiguar, que hoje é técnico do América, esses frutos teriam que ser colhidos. Foram colhidos pelo técnico Hugo Chacon, o terceiro treinador, mas que também, claro, teve sua parcela de contribuição. Parabéns ao Globo pelo título inédito, primeira conquista da equipe que tem oito anos. Parabéns para essa meninada. E que o Globo sirva de exemplo. Que os nossos clubes maiores, ABC, América, Alicrim, que pode ressurgir, Potiguar e Mossoró, definitivamente precisam entender que a aposta nas categorias de base é a solução, sim, para sairmos dessa crise que vive o futebol potiguar. É isso aí, meus amigos. Um grande abraço a todos vocês. Tchau. Tchau.